Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de família de Tiranossauro Rex Lá no fundo está tendo uma batalha agora que eu estou vendo aqui, Trike vs Tiranossauro Vamos lá, andadinha aqui Eu estou com a minha família aqui de Tiranossauro Rex e enquanto isso eu vou trazer algumas informações sobre o Prelude também né Principalmente sobre o Indominus Você sabe aí, vai estar aparecendo na tela aí no cantinho embaixo para não atrapalhar aqui a luta do Trike que vocês estão vendo Aí aparece basicamente o que eu mostrei no vídeo anterior né Com a modelagem ali, no caso a animação do Indominus ainda não está terminada como eu já falei Mas parece que já está no progresso aí final e teremos aí então a Indominus no servidor Ainda não se sabe se vai ser em evento ou se não ela vai ser um Tiranossauro acabou de ser eliminado aqui Eu vou comer a carcaça do canibal aqui ó Vamos comer, vamos comer Na verdade esse cara aqui ele não faz parte da família A nossa família está ali Então não precisamos nos preocupar e tipo se vingar O Treke eu acho que ele já está de boa ali também Será que parou o sangramento dele? Acredito que não Porque ele é recém lutou Mas se bem que o Tiranossauro não dá tanto sangramento né O Tiranossauro ele é mais para quebrar perna e dano no caso Sangramento não é tanto Mas bom galera, como eu estava falando ali então Parece que teremos aí já Indominus no servidor E eles estão esperando apenas, apenas aí para quem não sabe O DI ou atualizar Então quando ele atualizar aí a gente já vai ter o nosso servidor Já vão liberar aí o workshop no caso né Porque a gente pode ver aqui no jogo já não tem muito mod Na verdade só tem mod de skin E eu acho que eles nem estão usando mais Então acabou sendo bloqueado aí infelizmente E aí ninguém pode usar mod Mas quando atualizarem aí o workshop Ou nova engine eu acho que é Eu não sei muito bem Mas parece que quando atualizarem aí Já vão liberar para nós E finalmente o servidor será aberto Já está tudo certinho galera A gente só está esperando atualizar aí Para começar a buffar aí o servidor E um cara acabou de ser abduzido aqui na nossa frente Normal né Coisas do DI ou assim que acontece E vamos voltar aqui então a gameplay Vamos lá A nossa família está aqui ó Tem espinossauro aqui junto Na verdade eu acho que eu vou ir lá para a praia Lá para a praia a gente pode Procurar outros espinossauros E tiranossauros e todos os outros dinossauros Talvez gigalotossauro lá também Vamos dar de cara com eles lá Talvez a gente enfrente alguns Né Alguns tiranossauros que nem na nossa família são Vamos para lá então Vamos lá Na bandinha aqui Seguindo reto aqui A gente chega na praia Chegamos aqui Olha tem um portassauro aqui E tem outro portassauro lá E vários e vários dinossauros Como eu suspeitei Será que houve uma batalha aqui no meio Eita começou a chover já Ó a chuva E acho que houve uma batalha aqui galera Olha isso Tem um giga Carcaças Tem uma carcaça gigante De portassauro ali Vamos para o lado aqui Que esse porto está indo na minha direção Ô ô ô ô Vou ameaçar aqui Vai para lá porto Deixa ele passar aqui Senão ele vai dar rabada e me matar Vamos passar correndo Passa correndo Aí eu consegui passar correndo Perfeito Deixa eu ir aqui na galera Ó Chegada no grito É grito na orelha do coitado Manda amizade Aí ó Beleza Vamos dar a voltinha Vamos lá Vamos avançar Tomara que ele não me morda Ele está me seguindo aqui na cauda Não Vou atacar esse Esse aqui ó Será que eu ataco Será que todo mundo vai bem para cima Nossa Espera aí Espera aí Vamos seguir ele aqui Vamos levar ele para o cantinho Olha o quanto tiranossauro Sério Tem muito tiranossauro Isso que tem mais lá né Inclusive da nossa família Tem que ter um monte de carne Vamos ameaçar eles aqui Correram tudo agora Vamos pegar esse aqui ó Vamos pegar Aí Já era Vamos comer Vamos comer Essas carcaças ali atrás Elas nem são nossas né Como você sabe Então É meio arriscado a gente Ter que pegar E de repente alguém começa a ameaçar a gente Vamos comer aqui ó Conseguimos capturar já um carnotauro E 100% agora De fome Completamente 100% Vamos deitar aqui Bem do ladinho E guardar nossa carcaça né Ficar de boa Depois a gente pode até voltar lá Para nossa família Ainda não tem filhotes A gente está aqui solitário Junto com a fêmea Só que ela está para lá no caso Porque os tiranossauros não são muito sociáveis né Só entre si ali um pouco ainda Ali tem um grupinho Vocês podem ver que eles ficam ameaçando Às vezes ali Outros dinossauros que chegam perto Ó Alberto Passou do nosso lado Ok Ó os dois portassauros Será que eles vão lutar Imagina Luta de portassauros aí agora Cara Esse é sinistro Ó louco O carnotauro passou e mordeu ali o tiranossauro Pô Tá zoando ali ó Tá zoando Ó viu Os tiranossauros não gostam de outros dinossauros Por causa que eles fazem isso Eles chegam, dão a mordida e vazam Eita Que isso Vai para lá o porto Vai pegar lá ó O coitado do carna Coitado nada né Ficou zoando Tem que pegar mesmo Tá deixa eu dar a volta aqui Eu tenho que cuidar esse Ó o porto cara Tá tendo arrabado Olha isso Essas loucuras Vou atacar esse porto Ele vai ver Só pegar aqui um longo Toma Mordei ele Ele vai dar o pisão Vou ameaçar Dá o pisão aí então Ai caraca Conseguimos sair Passou perto essa Passou perto Vamos lá Oh 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 Arrabadinha Arrabadinha básica Calma aí Vai dar o pisão de novo Dá o pisão aí Ou tá sem estamina Será que ele tá sem estamina Vamos correr Vamos correr Peraí 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 Aí ó Passei 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 Corre 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 Vou pegar aquele Cardotauro ali Ajudar o outro Opa Vai 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 Pega 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 Ele tá chegando Eu acabei de sair do Porta Saura Pra atacar o Carno agora Opa Eu deixei pra cá Ah não tem como pegar o Carno Ele é muito rápido Na verdade ele é um dos carnívoros mais rápidos Na verdade ele é o mais rápido Até pelo Donde que ele falou Ah quase Não deu galera Vamos só ameaçar Ameaçar e sair Isso Vai pra lá Carno Vai pra lá O cara chegou e saiu mordendo A galerinha A nossa fêmea tá lá do outro lado E a gente tá aqui passeando Olha o Drill ali Olha o Drill E aí Drill Passou o Drill aqui Eu não Eu tô tentando entrar ali Eu vou tentar entrar Pra aquele lugar que eu tinha tentado aquela vez Vamos ver Acho que era por aqui Acho que era aqui se não me engano Vamos ver Não é? Ih acho que não dá mais galera Lembro que era aqui assim Aí consegui Ó Tô aqui dentro Eita Ele vai dar rabada Vai dar rabada Nossa Cuidado Ih achei que ele ia dar rabada agora Tava se virando Olha o outro tentando entrar ali Não vai conseguir cara Só os mais fortes Conseguem entrar aqui dentro Ou os que sabem Aquele lugar ali Bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Eu só queria trazer essas informações Então que o server Está praticamente 100% pronto Na verdade Está 100% pronto É só aí Esperar agora A atualização Do The Isle E aí também Sobre o Indominus Que já tá Quase pronto Também em relação A animação dele Já tá tudo certo Já Então espero que vocês tenham gostado A gente fez uma gameplay Aqui de Tiranossauro Bem épica Caçamos ali um Carnotauro E tentamos Se misturar aí com a galera O Porta-Sauro também Tentando pegar ele Mas foi muito épico Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até mais E tchau Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais E o Facebook e o Instagram Que se localizam Na descrição Ou se não No comentário fixo Que tem aí em cima E fui Valeu Tchau 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 Tchau